Fala aí galera, aqui quem fala é o Tchugo, olha só, estamos aqui pra mais um vídeo pra vocês galera E hoje é o seguinte, hoje a gente vai testar simplesmente a barba perfeita, o desenho de barba perfeito Uma técnica que a gente faz a barba alinhando com a fita crepe Olha só, então já tem uma fita crepe aqui, o meu barbeador tá aqui também Vou usar um gilete, tá? Então pra fazer esse vídeo aqui a gente vai basicamente definir a barba, colocar nos lugares onde eu quero que ele fique reto E depois passar o gilete e a gente vai ver se funciona aqui Então já deixa um gostei aí, mais uma experiência de beleza masculina aqui pra vocês Já testei barbeador, já fiz botox, já fiz um monte de coisa aqui pra vocês Então deixa um gostei aí se você gosta desse tipo de conteúdo aqui relacionado também a beleza, moda, enfim Tamo junto, vamos pro vídeo então, já tem um espelhinho aqui atrás de mim que é onde vocês vão me ver E eu vou tentar tirar essa parte aqui, ó Deixa eu focar, ó, tá vendo que aqui eu tenho bastante pelo e tudo mais Então eu vou tentar desenhar realmente a barba só com a fita crepe Vou usar a lente da câmera na verdade pra eu me olhar Vamos tentar desenhar Ó, vamos ver Vou colocar mais ou menos a... Vou colocar mais ou menos a... Vamos ver aqui Vamos lá Deixa eu tirar a camisa pra não vir um monte de pelo Nossa, desse lá não vai mostrar, eu acho que quando eu for fazer Esse lado não vai mostrar, vou ter que fazer esse lado aqui, vou ter que fazer olhando pra lente aqui em cima, que é onde eu quero desenhar ela, ó, primeiro vou passar aqui, aí ó, passo aqui, ixi, cortou um pouco, ó, passo aqui pra cima, tem que passar com bastante cuidado galera, ó, pelo que eu tô vendo aqui, porque senão o gilete acaba cortando um pouco a fita, tá vendo, deixa eu ver se cortou um pouquinho aqui, não, acho que não, acho que ela tem essa falha, esse jeitinho mesmo, ah, achei mais ou menos, deixa eu tentar fazer do outro lado, que é exatamente onde eu quero, aí, deixa eu ver, deixa eu fazer no espelho agora, aí, ah, aqui eu consigo, ah, aqui dá, nossa, dá super certo na real, é que eu não tava conseguindo fazer ali, nossa, dá muito certo isso aqui, aqui na real, ó, caramba, velho, velho, hum, sério? Aham, é porque ali eu tava fazendo tudo errado e tava cortando a fita, nossa, deu muito certo agora, ó, deu certo aqui, eu fico bem retinho, tá vendo? Ah, ainda ficou um pelinho aqui, ó, não, isso aqui é uma espinha, deixa eu ver aqui. Eu tenho mais ou menos já a marcação, porque eu sempre tiro nessa linha, nessa marcação, então eu já tenho basicamente uma marcaçãozinha de onde eu tiro, só que quem não tem ainda marcação, tipo, pra fazer, pra marcar realmente a barba, isso aqui é bom, cara, porque daí tu vai fazendo e vai marcando onde que tu quer em linha reta, daí tu não erra, não se perde, porque pelo menos a primeira vez que você for fazer, antes de ter a marcação realmente, que eu já tenho a marcação aqui, tá vendo, ó, a minha barba, ela já é assim, ela já nasce assim, retinha, então eu só tenho que tirar mesmo os excessos que onde tem aqui na bochecha, só que, tipo, tem gente que não tem essa marcação, então é bom fazer, é bom colocar a pita crepe pra poder marcar a barba realmente onde você vai tirar. Ó, galera, ficou bem marcadinho, ó, eu, apesar de eu já ter, eu realmente consegui marcar aqui, ó, uma linhazinha, onde eu queria com a fita crepe, tá vendo, ó. Bom, galera, vocês viram aí no vídeo, é, realmente eu consegui definir um pouquinho, eu já tenho aqui bem definido, mas funciona pra quem não tem, tá, tem que fazer com bastante cuidado pra não, é, rasgar a fita crepe, porque é bem sensível, então, com a lâmina do gilete acaba, é, pegando um pouco se você faz com muita força. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado, a gente fez uma experiência aqui testando, né, pra tentar ajudar quem não tem a barba definida, é, e quer definir a barba. Tamo junto, deixa um gostei nesse vídeo, comenta aqui também se você tem barba definida ou se não, se você quer ter barba cheia, que nem a minha, assim, tipo, que é bem grande, aí, cada dois, três dias tem que tá abaixando, tirando, tá? Então, é isso, deixe seu comentário aí, tamo junto, obrigado pelo carinho, pós-vair, mais, valeu. Galera, lembrando que eu fiz a barba ali sem colocar nenhum, nenhuma espuma, porque senão, é, senão eu não ia conseguir fazer provavelmente, mas normalmente eu uso, ó, uma espuma de barbear, e mesmo que eu fiz a barba ali sem espuma, agora eu peguei e coloquei um pós-barba, passei aqui pra não criar alergia nem nada do tipo, mas sempre usa espuminha aí pra barbear, porque é bem melhor e, tipo, pra evitar de ter alergia também, quando você usa o gilete, usa a espuminha aí, e o pós-barba também que dá uma aliviada depois, é nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau.